Em comemoração aos 63 anos da Associação dos Magistrados Brasileiros, o Senado Federal reuniu parlamentares e autoridades do Judiciário para uma sessão solene em homenagem à instituição. O evento, além de discutir o papel da MB na defesa das garantias e direito dos magistrados, também debateu as principais necessidades da categoria e projetos que tramitam no Congresso Nacional. Considerada a maior associação dos magistrados do mundo, a MB possui hoje cerca de 14 mil filiados e representa 17 mil juízes e desembargadores no Brasil.